O hebraiqueno também organizou atividades especiais durante as férias de julho para as crianças de 2 a 8 anos. Durante duas semanas, os temas dos filmes Minions e Piratas do Caribe estiveram presentes durante as brincadeiras. Veja agora como foram esses animados dias da hebraica. Em diferentes espaços da hebraica, as crianças puderam aproveitar todas as atividades organizadas pelo hebraiqueno. Dentro de cada brincadeira, os madrihim passavam ensinamentos judaicos e de socialização. A colônia de férias do hebraiqueno é uma oportunidade para as crianças conhecerem melhor este movimento juvenil. A gente tem as atividades que são do tema, tem atividades que a gente fala sobre o judaísmo, tem atividades de esporte. Então, dependendo da faixa etária, os profissionais e todos os madrihim que estão aqui, eles vão pensando melhor como pode ser feito tudo isso. Todo sábado, a gente já tem o hebraiqueno, que as crianças vêm, brincam, aprendem sobre o judaísmo, valores, ganhar, perder, trabalhar em equipe, coletivo. E a gente tem essa extensão que ocorre sempre em janeiro e julho, que são a nossa colônia de férias. Uma coisa mais lúdica, mais divertida, mas sempre lembrando dos nossos pilares do hebraiqueno. Que é pura diversão, tá? Aqui eles podem brincar bastante, se divertir, além de aprender vários valores sobre o judaísmo, sempre de uma forma mais lúdica, lógico. E a gente consegue atingir crianças de 2 até a 8 anos na colônia de férias do hebraiqueno. E no hebraiqueno aos sábados, a gente trabalha com 2 a 17 anos. Então tem diversas atividades, diversas peolotes também, que é muito divertido e muito gostoso. Tenho certeza que eles vão sair daqui super contagiantes e trazendo outros amigos também. A diversão estava presente em todos os momentos. E as crianças terão ótimas lembranças das férias de julho. Tem muitas brincadeiras. Parece bem legal. Por isso que a minha mãe pôs eu aqui na colônia de férias do hebraiqueno. Eu estudo na hebraica. Várias pessoas falam que isso é muito legal. Tem piscina, os monitores são muito legais. Eu gosto de várias brincadeiras. Mas eu gostei muito da que eu fiz um dia. A gente fazia tipo twister. Era um twister assim. Mas aqui nós falamos também sobre coisas judeus, judias. Eu adoro tudo do hebraiqueno. O hebraiqueno é super legal. No hebraiqueno a gente faz amizades. Tipo, a Rob eu conheci em outro lugar. Mas se não fosse o hebraiqueno, a gente nunca mais ia se ver. Tchau. Tchau.